Olá, tudo bem? Meu nome é Amanda Alla, sou professora de História do quinto ano. Hoje nós estudaremos as mudanças no território brasileiro, a vinda da família real portuguesa e a independência do Brasil. Bom, na aula passada nós estudamos o Brasil colônia, então nós vimos o Brasil desenvolvendo de uma simples colônia que deveria dar riquezas e ser explorada agora para uma sociedade formada com uma economia crescendo, certo? Com a economia do Brasil crescendo e o território brasileiro sendo utilizado tanto para exploração de cana-de-açúcar quanto de pau-brasil e já dando índices para a produção de café, o território brasileiro passa a ser cobiçado por outras nações. E Portugal, que antes não tinha a preocupação de proteger o território, agora vai sofrer, o Brasil vai sofrer diversas invasões. Então vai ocorrer mudanças no território brasileiro. As primeiras invasões foram as francesas e ocorreram no Rio de Janeiro, em 1555. Então o exército, as tropas francesas, lideradas por Nicolau Durand, elas vão invadir o Rio de Janeiro e vão construir ali um forte, certo? Nessa época o Brasil estava no sistema de governador-geral e o governador-geral aqui era Mendes Sá. Então Mendes Sá tinha um sobrinho chamado Estácio de Sá e ele pediu que esse sobrinho, aliado a tropas portuguesas, fosse ao encontro das tropas de Nicolau Durand no Rio de Janeiro. Mas as tropas portuguesas e Estácio de Sá foram massacrados pelos franceses. Então o sobrinho de Mendes Sá, ele morre nessa luta, mas antes disso, quando ele funda o forte de São Sebastião, vai em 1565, ao chegar na Baía de Guanabara, ele vai dar o nome daquele local ali de São Sebastião. Então mais na frente, São Sebastião no Rio de Janeiro vai receber o nome por causa desse forte que foi criado por Estácio de Sá. Mas como Estácio de Sá falece, agora Mendes Sá tem que vir ele mesmo resolver o problema, expulsar os franceses. Então em 1567 os franceses são derrotados por Mendes Sá e abandonam a Baía. Entretanto, alguns anos depois, os franceses tentam novamente uma invasão ao Brasil, só que agora no território do Maranhão. Então em 1612 nós vamos ter uma nova invasão francesa no território brasileiro. Agora eles são comandados por Daniel de Latote e fundam o forte de São Luís e permanecem por três anos lá. Então em 1615 eles são expulsos por Jerônimo de Albuquerque e Alexandre de Moura. A invasão holandesa. Enquanto que as invasões francesas tinham apenas o motivo, o interesse de explorar o Brasil, de também querer as riquezas que o Brasil estava dando, os holandeses têm um motivo muito mais forte. Certo? Quando o rei de Portugal morre, ele falece, o seu filho, Felipe II, ele já era rei da Espanha. E agora ele vai ser rei de Portugal também. Então Felipe II é rei das duas nações, Espanha e Portugal. Os portugueses se davam muito bem com os holandeses, mas os espanhóis não gostavam dos holandeses. E por conta disso fizeram de tudo para prejudicar os holandeses. Porque a Holanda fazia parte do território da Espanha e a Holanda se titulou como independente. Então o rei Felipe, como rei da Espanha, proibiu que os holandeses participassem do comércio de açúcar do Brasil. E isso fez com que empobrecesse a economia dos holandeses. Então por conta disso, muitos dos holandeses que haviam investido aqui no Brasil para que tivessem um lucro com açúcar, para se vingar agora, eles vão se unir às tropas holandesas e tentar invadir algumas regiões do Brasil. Sob o comando de Jacob Wicklens, a cidade de Salvador foi atacada e o governador Diogo de Mendoza foi preso e levado à Holanda. Um ano depois, duas esquadras, uma vinda de Portugal e outra da Espanha, conseguiram expulsar os holandeses. Só que em 1630, a Holanda tem uma segunda invasão. Agora, Domingos Calabar comanda os holandeses e invade Pernambuco, ocupando as cidades de Olinda e Recife em 1632. Entre 1637 e 1644, Maurício de Nassau constrói novos engenhos, abre estradas e reforma Olinda, em beleza Recife, constrói pontes, canais, museus e traz cientistas, pintores e escultores da Europa. O que eu estou querendo dizer com isso aqui? Embora Maurício de Nassau, ele seja holandês e ele esteja no Brasil invadindo, ele conseguiu desenvolver as cidades de Olinda e Recife, ele conseguiu desenvolver Pernambuco muito mais do que todo o período que os portugueses estavam aqui. Então, no período em que Maurício de Nassau ficou sobre o comando de Pernambuco, ele dominou ali a região de Pernambuco com os holandeses, ele conseguiu desenvolver de uma forma tamanha. Mas, em 1645, os holandeses perdem o domínio das terras. Por quê? Porque em 1645, Maurício de Nassau retorna à Holanda. E o Brasil, o povo ali, os holandeses que ficaram na região, sem Maurício de Nassau, eles não conseguem vencer os portugueses quando os portugueses vão ao seu encontro ali. Então, são vários ataques, tanto dos portugueses quanto dos espanhóis, para expulsar os holandeses. E sem Maurício de Nassau no poder, eles conseguem. A expansão do território. Então, até então, todas essas invasões, todo esse cultivo de cana-de-açúcar, de produção de açúcar, das capitanias hereditárias, tudo que a gente estudou, ocorreu tudo no litoral do território brasileiro. Até então, não haviam expedições para descobrir o que havia no interior do Brasil. Então, poderiam ter riquezas, poderia ter algo a mais que Portugal poderia explorar. É por isso que começam a ter as entradas, que são expedições oficiais, organizadas por oficiais próximos ao rei, pelo governo português, a fim de explorar o sertão brasileiro, ou seja, o interior. Caçar indígenas para escravizá-los e descobrir ouro, prato e pedras preciosas, que sempre foi o principal objetivo do rei de Portugal. As principais foram as de Antônio Dias Adorno e Belchior Dias Moreira. Além das entradas, nós tivemos também as bandeiras. As bandeiras também vão ser expedições para vasculhar o interior do território brasileiro e descobrir como poderia ser explorado. Mas essas expedições são particulares, ou seja, elas não são oficiais. Por que elas não são oficiais? Porque as entradas, elas eram expedições pelo território brasileiro, mas elas respeitavam o Tratado de Tordesilha, enquanto que as bandeiras não respeitavam esse tratado. Então elas iam para todas as regiões e se infiltravam em todas as regiões. Então eram expedições particulares organizadas pelos bandeirantes a fim de aprisionar indígenas e vendê-los como escravos, que eram as bandeiras de caça aos indígenas ou apresamento. Elas procuravam ouro, diamantes e riquezas minerais, que eram as bandeiras de ouro, e recuperavam os escravos que fugiam e combatiam os indígenas rebeldes, que é a bandeira do sertanismo de contrato. A vinda da Família Real Em 1806, Napoleão Bonaparte, imperador da França, decretou o bloqueio continental, ou seja, todos os portos da Europa não podiam receber mercadores e navios ingleses. Portugal não obedeceu ao bloqueio e as tropas napoleônicas foram enviadas para invadir Portugal. Em 1808, chega o Brasil à Família Real e toda a corte, fugida de Napoleão Bonaparte. Então, qual o motivo da vinda da Família Real ao Brasil fugir das tropas napoleônicas que invadiram Portugal porque o rei não quis obedecer ao bloqueio continental? Então, chega o Brasil à Família Real e Dom João desembarca em Salvador e assina um decreto mandando abrir os portos da colônia para as nações aliadas de Portugal. A sede do império é instalada no Rio de Janeiro, onde são criadas várias instituições, como o Banco do Brasil, o Jardim Botânico, a Imprensa Régia, a Biblioteca Real e as escolas de ensino superior, entre outras instituições. Então, a vinda da Família Real não foi porque o rei quis. Ele veio fugido porque estava correndo risco em Portugal de perder o trono porque não quis obedecer ao bloqueio continental de Napoleão. Mas a vinda dele para o Brasil foi muito importante e vai ser muito importante para o processo de independência, certo? Porque ele consegue, ele chegando ao Brasil agora, ele quer que o Brasil se desenvolva de uma colônia para uma nação, porque não pode um governo, um império, não pode ficar numa colônia. A colônia agora tinha que estar preparada para subsidiar a Família Real e toda a corte. Então, ele vai desenvolver o Brasil para si, mas de qualquer forma o Brasil vai estar sendo desenvolvido. Então, vai estar com um passo ali na independência. As capitanias agora passam a ser chamadas de províncias e com o fim do domínio napoleônico, Dom João VI decide retornar a Portugal para garantir o trono na Europa e deixa na chefia do governo brasileiro seu filho, Dom Pedro. A independência do Brasil Em 1821, as cortes portuguesas exigiram que Dom Pedro voltasse para Portugal e o Brasil voltasse a ser uma colônia, obedecendo apenas as ordens do governo português. Dom Pedro formou um ministério, chefiado por José Bonifácio, com o apoio das elites brasileiras do norte a sul do país e uniu-se aos políticos brasileiros no desejo de independência do Brasil. Lembrando que todos os políticos brasileiros queriam a independência, mas não queriam conquistá-la da mesma forma. Então, Dom Pedro teve que convencer um determinado grupo de políticos brasileiros que era a chegada da hora da independência. Porque enquanto alguns queriam a independência imediata, ou seja, cortar todos os laços com Portugal, uma grande parte dos políticos brasileiros não concordavam com isso. Eles achavam que a independência deveria ser conquistada aos poucos, fazendo alianças com Portugal. Então, em 7 de setembro de 1822, o príncipe regente declarou que estavam cortados os laços que uniam Brasil e Portugal, proclamando a independência do Brasil. Dom Pedro é aclamado imperador com o título de Dom Pedro I. Nós temos duas perguntinhas sobre a aula de hoje e seria muito bom se você tentasse resolver. Então, pause o vídeo, tente resolver as questões e depois retorne para ver a resposta. Tudo bem? Então, vamos lá. Qual o ano da vinda da família real portuguesa ao Brasil e por quê? No ano de 1808, porque fugia das tropas napoleônicas que invadiram Portugal. Todos os políticos brasileiros apoiavam a independência imediata do Brasil. Essa afirmativa está correta? Não. Os políticos discordavam quanto à forma de conquistar a independência. Um grupo queria um processo lento e o outro imediato. É isso, gente. Toda a nossa linha foi tirada do Eu Gosto Mais Integrado, quinto ano. Espero que tenham entendido e que tenham gostado da aula. Sucesso nos estudos e até a próxima. Sucesso nos estudos e até a próxima.